A Nintendo nasceu em 1889 e começou fabricando esses baralhos aqui, os Hanafuda, esse aqui inclusive é da Nintendo, olha só. E é claro que você conhece esse logo, em qualquer lugar que você for, você vai identificar ele como o logo da Nintendo, até porque tá escrito Nintendo. Mas o logo da Nintendo nem sempre foi assim, esse logo que a gente conhece, ele é de 1982, então quer dizer, esse logo surgiu 97 anos depois da sua fundação. Mas quais são os logos que a Nintendo teve em toda a sua história? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, então bora! Como eu falei na introdução, a Nintendo surgiu em 1889 e o primeiro logo que ela utilizou foi exatamente os Kandis que formam o nome Nintendo. Que eu já falei aqui no vídeo que significa deixar a sorte para o destino, e é claro que nesses 75 anos ela teve alterações, até porque não era exatamente um logo, eram só os Kandis que representam o nome Nintendo. E aí tiveram várias variações desse nome, não tinha exatamente um padrão. A primeira alteração no logo foi quando utilizaram letras romanas, ou seja, o nosso alfabeto, o alfabeto ocidental. E foi exatamente num produto ocidental, que eram as cartas de baralho comuns, que eu, você e todos nós conhecemos. Um baralho como esse aqui, esse aqui é da década de 90, por isso você pode ver que tem o logo tradicional que a gente conhece. E por que que nos anos 50 a Nintendo começou a produzir baralhos ocidentais? Porque após perder a segunda guerra mundial, muito da cultura ocidental começou a vir para o Japão. E o exército estadunidense começou a morar aqui, tendo uma base aqui no Japão. Assim um dos principais costumes dos Estados Unidos, que era o jogo de baralho, principalmente o poker, começou a se popularizar por aqui. E aí nos anos 50 nascia o logo, que é chamado de As de Espadas. Ele tinha basicamente duas fontes padrão, mas também não era um logo padrão ainda. Dez anos depois, nos anos 60, a Nintendo teve uma nova troca de logotipo, tendo uma letra mais manuscrita. Essa mudança foi para tornar a letra um pouco mais divertida, já que nesse período ela começou a exportar brinquedos para fora do Japão, principalmente para os Estados Unidos. Essa também não pode ser considerada uma logo oficial, pois nesse período tiveram três versões circulando ao mesmo tempo. Não é que foi uma, depois outra, depois outra. Essas três circularam no mesmo período em brinquedos diferentes. Essas três logos foram utilizadas nos brinquedos da Nintendo. Já no baralho, eles utilizaram essa fonte, também manuscrita, mas que também não era padrão, porque tinham duas versões. Eu acho que eu posso chamar uma de normal e a outra de negrito, pois a fonte parecia a mesma, só que era uma versão com linhas mais grossas. Quando a gente chegava no final dos anos 60, a Nintendo começou a fazer muitos logos, com várias fontes diferentes. Isso no mesmo período. Esse período dos anos 70 foi quando a Nintendo teve a maior variedade de logotipos. Mas o logo da Nintendo começava a pegar forma, utilizando letras maiúsculas, só que com letras mais simples, que facilitavam bastante a leitura. Nos anos 70, aconteceu algo muito interessante com a Nintendo. Ela começou a exportar brinquedos para os Estados Unidos. E a representante da Nintendo nos Estados Unidos, era uma empresa chamada MB, que era a sigla do nome do dono da empresa, Milton Bradley. Graças a essa parceria com a MB, a Nintendo quis fazer uma logo parecida e que lembrasse a MB. Então ela fez uma logo, que é talvez uma das logos menos conhecidas para nós. Mas quem mora lá nos Estados Unidos deve conhecer muito bem. Pois a marca NG, ou NG, fez bastante sucesso por lá. Claro que não vendeu milhões nos Estados Unidos. Mas para uma empresa como Port da Nintendo na época, foi um grande sucesso. Ah, e NG era a sigla para Nintendo Game. Essa logo não ficou muito conhecida aqui no Japão, porque ela tinha outro significado. A logo era a mesma. Mas o N não era de Nintendo, e sim de Nihon, ou Nippon, como ficou conhecido o nome do Japão no Ocidente. Então Nippon Game era Japão Game. Só que essa marca NG, não aparecia aqui no Japão nos baralhos. E sim em produtos com marcas ocidentais. Ou produtos licenciados dos Estados Unidos. Como produtos da Disney, por exemplo. Essa marca NG, também foi utilizada em outros produtos que não tem a ver com brinquedos. Mas que eram focados no público adolescente. Um deles é o Love Tester, que eu já falei aqui para vocês. Que era um aparelho para testar o amor de duas pessoas. Olha que comercial mais lindo. Outro produto que tinha a marca NG, eram exatamente as fichas de pôquer. Você lembra que eu falei que o pôquer ficou muito popular aqui no Japão, depois do pós-guerra. Aí acontece o marco histórico. Em 1967, a Nintendo lança o Ultra Machine. Que era um brinquedo que soltava bolas e você tinha que rebater. Uma invenção do incrível e fantástico Gunpei Okoye. Mas por que que esse é um fato histórico? Com o lançamento do Ultra Machine, a Nintendo lançou uma nova logo. E ela é muito parecida com a logo de hoje. Sem o arco redondo em volta das letras. Mas já utilizava uma letra maiúscula com as restantes minúsculas. E aí na década de 70, você vê que tem vários brinquedos com o logo Nintendo. Muito parecida com o que a gente conhece hoje. Até agora você deve ter percebido uma coisa. Nos anos 70, a Nintendo tinha três logos diferentes. Uma para as cartas de baralho. Uma para produtos ocidentais. E para produtos exportados para os Estados Unidos. E uma logo para os brinquedos. Que é muito parecida com a logo que a gente conhece hoje. Lá para o meio dos anos 70, que teve uma tentativa de tentar unificar tudo que era Nintendo. E como que a gente une tudo que é Nintendo? É colocando tudo no mesmo lugar. Não é mesmo? Então foi isso que eles tentaram fazer. O logo Nintendo sendo envolvido por uma figura geométrica. Que deixava tudo fechado. Então tudo que era Nintendo ia ficar lá dentro. Uma explicação simples para algo que estava acontecendo. A verdadeira bagunça que eram os logos da Nintendo. E aí surge esse logo da Nintendo. Que não era um círculo. Mas essa figura geométrica em volta do nome Nintendo. Você vê em vermelho aí. Mas não era só vermelho que tinha. Tinha azul, laranja, preto. E você lembra que eu falei que aquele logo que a gente conhece da Nintendo. Que é o tradicional. É dos anos 80. Mas ele foi utilizado antes. Foi utilizado em 1972. Mas peraí. Se ele foi utilizado pela primeira vez em 72. Então ele não é de 1980. Peraí que eu explico. Em 1972. Utilizaram essa logo. Que a gente conhece hoje. Em um tambor. Batuque. Sei lá. E o nome desse batuque tambor. Era Ele Conga. E utilizou essa logo que a gente conhece hoje da Nintendo. Mas como eu falei. Foi apenas um lote. Nos lotes seguintes. Utilizaram outro logo. Que eu vou mostrar para vocês agora. Que na minha opinião. É o logo mais horrível que a Nintendo já teve. Era um N. Estilizado. E que tinha tipo uma base. E nessa base. Estava escrito Nintendo. Essa logo foi utilizada de 1972. A 1975. Mas também teve uma logo no meio do caminho. Essa logo aqui. Que foi utilizada em apenas um produto. No Wild Gunman Game. Que era um jogo de tabuleiro. Que tinha um índio. E um cowboy. E aí tinha uma disputa entre eles. As imagens estão aí. Para vocês verem o que é. E aí em 1973. Ela também criou. Um logo diferente. Vocês sabem que aqui no Japão. Existem três formas de escrita. O Hiragana. O Katakana. E o Kanji. Hiragana e Katakana. São mais ou menos como. Letra de mão. E letra de forma. E o Kanji. Eles são palavras inteiras. Em um carácter só. Muito bem. O início era escrito Nintendo. Em Kanji. Em 1973. A Nintendo decidiu. Escrever o seu nome em Katakana. Claro. Que também. Só aqui no Japão. E só nos seus brinquedos. E aí. Chegamos a 1982. Quando colocam no jogo Donkey Kong. A logo utilizada em 1972. Em um só produto. Você lembra? Aquele tambor lá. Só que essa logo. Ainda estava um pouco apertadinha. Aquela forma geométrica oval em volta. Estava bem próxima do nome Nintendo. Até que em 1983. Com o lançamento do Famicom. Esse console aqui. Quer dizer. Esse aqui está meio amarelado. Mas é que eu não tenho outro aqui. Eu fico. Já fui embora da mudança. Então. Só tinha esse. Em 1983. É lançado o logo que a gente conhece até hoje. Claro que foram mudando as cores. Mudando o modo. Antes ele era vermelho. E depois ele ficou com as letras brancas. No fundo vermelho. Mas a proporção é a mesma. Mas e aí. O que você achou. Da história. Da evolução. Do logo da Nintendo. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. Ah. E se você quiser ganhar um coraçãozinho. Escreve. Eleconga. Nos comentários. O primeiro produto que utilizou a logo. Que a gente conhece da Nintendo. Ah. E não se esquece. Me segue lá no Twitter. E no Instagram. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. E no Instagram. Eu posto foto de itens. Que eu ainda não mostrei aqui no canal. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram. E no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E no Instagram. E no Instagram.